Olá, meu irmão, graça e paz. Hoje trazemos o livro Princípios Básicos do Espiritismo, por Rogério Coelho. E a lição é da página 31, que nos diz Deus não quer ser temido, mas amado. Encontramos em Mateus 22, de 37 a 38, versículo 37 a 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Ele é temente a Deus. Usamos, né? Utilizamos muito essa expressão. Não são poucas as vezes que ouvimos. E aqui, a palavra nos diz, constitui-se tal pensamento por otavismo, infelizmente ainda alimentado pelas informações vindas do grande legislador do povo hebreu, Moisés. Conclui-se que a pessoa que assim pensa é mais judia que cristã, pois ainda está vinculada aos conceitos que voga aproximadamente 4 mil anos atrás. Fora possível amar o Deus de Moisés? É uma pergunta. Acredita-se que sim, mas através do medo, podia-se temê-lo. Toda a doutrina do Cristo se fundamenta no caráter que ele atribui à divindade. Com Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo, a condição indeclinável da salvação. Dizendo como? Como é? Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus. E mais, da fraternidade universal. E é o que aprendemos com Kardec, que nos ensina. Abre aspas. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primária, da pedra angular, de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sobre o que considera ele a divindade. Essa já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo, mas necessário. Que nos mostrou, querido Moisés. Mas já, não mais o Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, crianças, os velhos, e que castiga aqueles. E que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é Deus, o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão, cheio de misericórdia, que perdoa o pecador arrependido, e que dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, prescindindo aos combates para sustentar a sua própria causa, contra o Deus dos outros povos. Mas um pai, um pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre, por sobre todos os seus filhos. e os chama a todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, mas que faz consistir a glória e a felicidade, na escravidão dos povos rivais, e na multiplicidade da progenitora. E sim, um Deus que dizia aos homens, a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados, e os orgulhosos serão humilhados. Sim, meus irmãos, já não é um Deus que faz da vingança a virtude, e que ordena-se, retribua olho por olho e dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem em troca do mal, não façais o que não quereis que vos façam. Sim, Deus não é um Deus mesquinho, meticuloso, que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula. Mas o Deus grande, que vê o pensamento, e que se não honra com a forma, enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. E é esse a Deus que oramos, honramos e agradecemos. Paizinho, Pai do céu, Pai de todos nós, Pai dos tristes, dos caídos, dos sofridos, Pai dos soberbos, dos orgulhosos, dos vaidosos, dos presunçosos e até dos caprichosos, Paizinho de todos nós, perdoe aqueles que ainda não conseguem enxergar, aqueles que não conseguem senti-lo, porque o orgulho não os deixa ver, a vaidade não os deixa sentir. Abençoai todos eles, Senhor, bons ou maus, arrependidos ou não, fazendo com que possamos a cada dia nos fortificar pela prece e principalmente pelos bons atos. E tenhamos assim capacidade de orar por aqueles que ainda te desconhecem, como nós também fizemos um dia, mas que hoje já trazemos em nós a vontade de acertar, a vontade de seguir os seus passos, pois temos certeza da sua existência. Sim, pois já não é a carne e o sangue que podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção. Encontramos em Coríntios, 1 Coríntios 15,50. Mas, pelas obras sagradas, pela caridade que se oculta e pelo amor dos corações que fazem pelo bem te servir, não para ser vistos, mas para serem honrados pelo Pai. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade. Guarda-nos na sua sagrada e santa paz. que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.